Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse dia, a minha oração por você será para que o sangue de Cristo cubra você, cubra a sua casa, cubra a sua família. A minha oração nesse dia por você é que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, sobre a sua vida, segue os olhos do inimigo, do adversário, para que ele não tenha olhos para você, que o sangue de Cristo sobre a tua vida não permita que nenhuma arma forjada, preparada, erguida contra a sua vida prevaleça. Minha oração nesse dia por você será para que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo cubra a sua casa, quebrando todo o espírito de inveja, de olho grande, porventura, fazendo cair por terra toda maldição que foi lançada, que foi proferida contra a sua vida, contra contra a sua casa e contra a sua família. Nós estamos saindo de um ano que foi muito difícil, não é verdade? Estamos saindo de um ano que foi muito difícil e nós estamos agora para entrar em um novo ano. quando eu falo para você sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, porque é a única proteção verdadeira que existe na vida de uma pessoa. A Bíblia diz, em Apocalipse, que houve uma grande batalha nos céus, houve uma grande luta, onde os anjos lutaram contra o diabo. A Bíblia chama a antiga serpente ou diabo, mas o diabo também lutou contra os anjos e foi uma guerra árdua. E a Bíblia vai dizer que os anjos só venceram pelo sangue do Cordeiro. Imagina, se os anjos só venceram pelo sangue do Cordeiro, como um ser humano vai vencer o inimigo sem a força de Deus? Não é verdade? Toda vez que nós invocamos o sangue do Cordeiro, o inimigo fica revoltado. Toda vez que nós invocamos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, o inimigo fica furioso, porque ele sabe que contra o sangue de Cristo ele não pode fazer nada, que diante do sangue de Cristo ele é fraco. Diante do sangue de Cristo o inimigo sabe que ele é fraco, que ele não tem poder. Eu estou orientando as minhas milhares, aliás, milhões de ovelhas que eu tenho no Brasil e também em outros países, consagrando todos os dias uma garrafa de suco de uva. Que representa o sangue do Cordeiro. Por quê? No último dia, no último dia do ano agora, na oração do dia, eu vou te falar como você vai usar o suco da uva, que é o sangue do Cordeiro. Olha, eu tenho recebido vídeos de tantos lugares do Brasil. pessoas dizendo o que está acontecendo, porque está consagrando esse suco de uva, porque o inimigo está revoltado, porque ele sabe que dia 31 está chegando e dia 31 é uma viração, é a viração de um novo tempo, de um tempo velho para um tempo novo. E o inimigo sabe que quem passar por isso debaixo do sangue do Cordeiro vai ter um ano de proteção, vai ter um ano de vitória. Escute, Deus está me dando direções muito fortes para abençoar a sua vida. No último dia do ano, dia 31, na oração do dia, eu vou te falar exatamente como você vai usar o sangue do Cordeiro na sua casa, na sua família. Se você está me vendo pela primeira vez e não sabia, você pode comprar ainda hoje e amanhã você começa a consagrar, dá tempo. Vou te mostrar aqui algo forte que eu recebi, algo muito forte. Mas escute, último dia do ano, eu vou te dar a direção como você vai usar, aí já vai ser para você usar, no dia 31. Eu quero que você se prepare, pois dia 1º eu começo uma campanha de oração, debaixo de um segredo espiritual que diz, benditos serais ao entrares. Esse segredo espiritual vai ser muito forte na sua vida. Vamos entrar, os primeiros 23 dias do ano vão ser consagrados a Deus, porque será uma campanha de oração durante 23 dias, aonde eu vou estar orando com você o salmo mais poderoso de prosperidade, de portas abertas e de mudança de cenário, o salmo 23. A partir do dia 1º de janeiro até o dia 23 de janeiro, todos os dias na oração do dia, eu vou estar orando o salmo 23 com você. O ano de 2021 vai ser o ano do cálice que vai transbordar sobre a sua vida. Vai ser o ano que Deus vai te honrar na presença dos teus adversários, na presença daqueles que queriam ver o seu mal. Então se prepare já para você não perder. Dia 1º, aja o que houver, acompanhe a oração do dia. Vamos começar essa campanha que vai ser muito forte. Agora, ovelha querida, eu e o bispo Kleber, um bispo do nosso ministério, a minha segunda pessoa aqui do ministério, nós temos recebido vídeos de pessoas de várias partes do Brasil. Esse vídeo que eu vou te mostrar aqui é de arrepiar, o que eu vou te mostrar. Olha a fúria do adversário, porque ele sabe que quando você ungir sua casa e se ungir e fizer da forma que eu falar dia 31, ele sabe que ele vai perder todas as batalhas contra a sua vida. Olha o que essa ovelha mandou aqui para o bispo Kleber e ele me enviou. Veja isso aqui. Bom dia, bispo Kleber. bispo Kleber, o suco da uva ia consagrar, eu ia consagrar lá na, não, eu ia levar para o interior e ia ficar ouvindo as orações, porque aí eu voto tal dia. Aí eu vi um barulho bem forte, só que eu fui lá no quintal, eu fui lá no quintal, pensei que era uma coisa que tinha caído e só que o suco da uva estava já na minha bolsa. Quando eu chego aqui agora no meu quarto, para me arrumar, olha o estrago, o vinho estava nessa bolsa aqui vermelha, que está com as roupas minhas, essa bolsa estava em cima da minha cama, estava em cima da minha cama essa bolsa, esse saquinho aqui que é de limpeza, meu também, o saquinho já estava dentro da bolsa, o saquinho foi parar fora da bolsa e o litro do vinho, do suco da uva foi parar debaixo da minha cama. Eu nunca vi um negócio desse. Aí agora, eu cheguei aqui agora para me vestir, para me arrumar esse estrago e estou me arrupeando toda, toda, toda mesmo. Meu Deus! Veja o estado, veja o estado dela, veja o estado dela quando ela fala, ela disse que nunca viu isso, isso aí é algo que é sobrenatural, isso é algo que é, é algo espiritual. Ela já estava tudo preparado, tudo preparado para ela ir embora, levar o suco da uva e olha o que aconteceu. Quando eu digo para as minhas ovelhas que eu nasci para ser profeta e para abençoar as pessoas que Deus traz até mim, eu não estou brincando. isso aqui é a prova que as orações que nós estamos fazendo e as direções que eu estou te entregando não estão sendo vazias, não estão sendo vazias. Se você me der ouvido como um profeta fazer tudo que eu estou te orientando, você vai ver uma mudança de cenário, você vai viver o que você nunca imaginou na sua vida. Vai acontecer tantas coisas boas que você nunca imaginou. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o inimigo se levantando. E ele só se levanta quando ele sabe que vai ter vitória. Todas as minhas ovelhas do YouTube que estão acreditando, orando comigo, serão abençoadas. Porque a Bíblia diz, o Senhor Deus diz, Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia nos meus profetas e prosperareis. Eu sou profeta de Deus na sua vida. Você crê? Eu vou orar agora. O meu suco de uva, que é o sangue do cordeiro, está aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui do lado aqui para consagrar. Deixa o seu aí na frente também, na minha frente, que eu vou consagrar. Eu tenho recebido vídeos, tem vídeos que é tão... As cenas são tão fortes, que eu não posso nem mostrar aqui, porque tem pessoas que ficam muito impressionadas. Pessoas, que na hora que está consagrando, segurando o suco de uva na oração, começaram a se entortar, começaram a se entortar. E outras pessoas gravaram. Então assim, você não tem ideia do que está acontecendo. Essa campanha que eu estou fazendo, para você ungir sua vida, de colocar sua vida debaixo do sangue do cordeiro, no dia 31, pode ter certeza, que vai te dar muita vitória. Agora, ovelha querida, não esqueça, dia 1º começa a campanha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os primeiros 23 dias do ano, você vai estar debaixo da bênção do Salmo 23. Seu cálice vai transbordar esse ano, e Deus vai te honrar na frente daqueles que queriam ver a sua vergonha. Você crê? Eu estou aqui agora já preparado. Não sei que horas você vai ver essa mensagem, mas eu estou entrando aqui bem cedo. Depois da oração, estou me preparando. Eu decidi fazer hoje o último culto aqui em Salvador, o último domingo do ano. Estou indo fazer um culto lá no Shopping da Gente, agora, 9 da manhã. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, essa mensagem. Mas se você está em Salvador e der tempo, vai tomar posse. Hoje eu resolvi, a pastora Carol ia fazer, mas eu resolvi fazer o último domingo do ano. Vou fazer aqui, porque por esses dias na frente, já estou viajando para Aracaju, que eu vou fazer a virada lá em Aracaju, devido a igreja lá ser maior e comportar um número maior de pessoas, que eu vou estar fazendo lá em Aracaju. Quem é de Aracaju, quero você comigo na virada, às 22 horas, no dia 31, tá? Inclusive, para não deixar minhas ovelhas sem a bênção, eu estou levando toda a minha equipe de gravação. Estamos fazendo um investimento muito grande para fazer a transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo YouTube da virada. Você vai acompanhar também, você que está em outro estado, vai acompanhar através do YouTube aqui, tá? A partir das 22 horas. Vai ser benção. Bota o seu suco de uva aí na frente, o sangue do cordeiro, que eu quero consagrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, nesse momento, meu Deus, de oração, eu entro na Tua santa e poderosa presença. Eu quero declarar que o Teu sangue tem poder. Poder para proteger, poder para livrar, poder, meu Deus, para cegar o adversário, para quebrar as forças do inimigo. Pai, o inimigo está revoltado. Porque, meu Deus, eu estou colocando, eu estou colocando, meu Deus, milhares de pessoas, preparando milhares de pessoas, quase meio milhão de pessoas que me acompanham todos os dias na oração do dia, Pai. Preparando, meu Pai, essas ovelhas para estar debaixo do sangue do cordeiro. E o inimigo sabe que ele vai perder essa batalha, porque ele não tem força diante do Teu sangue, Pai. Pai, eu quero pedir a Ti, consagra agora, meu Pai, esse suco de uva como o sangue do cordeiro. E dia 31, eu vou estar dando na direção minhas ovelhas. Como cada uma vai usar? Eu creio que a proteção, que a vitória, que o milagre virá sobre a vida de cada ovelha que está agora me acompanhando em nome do Senhor Jesus. Levante a mão direita e diga assim, o sangue de Cristo está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ao Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Respire fundo, ovelha querida. Respire fundo, antes de você sair, escute. Se você não se escreveu ainda, aqui embaixo em letras vermelhas tem a palavra escrevesse. é gratuito para que você não perca mais nenhuma oração minha. Clique aí agora na palavra escrevesse. Não esqueça de deixar o seu gostei. Isso é importante para que outras pessoas conheçam o canal. E agora, já que você já está debaixo da bênção, tire aí cinco minutos, cinco minutos. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração hoje com, no mínimo, 33 pessoas. 33 é o número de, está vendo aqui escrito, Jeová-Giré. É o número de Jeová-Giré. Você vai compartilhar com no mínimo 33 pessoas. E eu declaro que todas as bênçãos de Jeová-Giré alcancem a sua vida. Amém? Compartilhe aí com 33 pessoas. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová-Giré te abençoe. E aí Amém.